Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta. Eu sou o André Macedo e no vídeo de hoje nós vamos fazer o mapa UV do nosso personagem Lego. Vamos aprender como fazer o mapa UV de cada uma das partes, o que é o mapa UV e como unir esse mapa UV não só para exportar, para fazer a textura em um outro software, no nosso caso o Photoshop. Então, vamos lá? Mas antes de eu continuar, eu preciso te dizer que eu vou tentar falar cada tecla que eu apertar, mas eu posso esquecer. Então, se eu esquecer, você vai poder acompanhar por esses dois indicadores que estão aparecendo na tela agora. Vamos para o vídeo? No nosso último vídeo, nós paramos exatamente nesta etapa aqui, nessa etapa de modelagem. Faltou passar esse braço para esse outro lado, o que eu vou fazer agora. Mas antes, para despoluir a nossa visão, eu vou desativar as referências e vou desativar também a visualização da câmera aqui na minha tela. A câmera continua funcionando, ela só não vai estar aparecendo aqui na minha tela. Vou clicar aqui também, desmarquei os dois para desativar a minha visualização. Mas antes de continuar, eu preciso dizer o seguinte. Hoje, nós vamos fazer o nosso mapa UV. Mas vocês vão observar que os nossos objetos ainda assim vão ficar um pouco quadrados. Se vocês lembram, lá no escudo, nós aplicamos um modificador chamado de subdivisão de superfície, que permite tornar objetos com a visão mais suave. Eu ainda não vou aplicar isto neste vídeo. Eu vou deixar este para uma próxima etapa. Então, no final, a nossa intenção é que o nosso personagem fique assim, bem suave. Está legal? Podem observar que está bem mais suave do que aquele outro. Mas para que eu possa aplicar esta subdivisão de superfície, eu vou ter que mostrar um outro modificador para vocês chamado chanfor. E este é um processo um pouco longo, que no caso deste projeto em específico, não vai fazer diferença ser feito depois. Neste nosso caso aqui, não vai interferir em ser feito depois. Então, voltando aqui para o nosso trabalho. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar estes braços aqui no lugar. Então, eu vou olhar aqui de frente. Eu vou olhar aqui de frente, vou clicar neste botãozinho verde bem aqui. Vou com a mão selecionada e segurando o shift, vou clicar neste braço. E vou rotacionar, apertar a tecla R, R do teclado, para rotacionar a minha visão. Eu vou dizer para vocês que vai ficar em torno de 12.9, menos 12.9, está vendo aqui? E eu vou puxar para cá. Talvez 12.9 não tenha ficado bom. Eu vou ter que rotacionar de novo. 11.7 me pareceu melhor. Vou clicar aqui no G de novo para mover e posicionar aonde eu quero que fique o meu braço. Eu rotacionei e posicionei o braço do meu personagem aonde eu quero que ele fique. Para se ele não estiver na mesma posição, basta você vir aqui e olhar de cima, para mexer, ou olhar do lado e puxar ele até posicionar aonde você quer. Está legal? Basta apertar G para mover e sempre veja por vários ângulos. Veja de cima como ficou, veja do lado como ficou, veja de frente como ficou, se é o que você quer. Está bom? Vou segurar o shift e o botão do meio para poder puxar aqui um pouco para o lado. Quem não tiver mouse pode usar esta mãozinha, ela faz a mesma coisa. Aperta aqui com o botão esquerdo nesta mãozinha, ela faz a mesma coisa, está bom? Eu vou duplicar agora o meu braço e a minha mão para este outro lado. Vou duplicar. Então, vou clicar aqui em selecionar só o braço primeiro, clicar aqui em modificadores, em modificadores, adicionar modificador. Eu vou clicar aqui em espelhar, espelhar. Se vocês observarem, ele já fez uma cópia aqui, olha. Ele fez uma cópia, só que uma colada na outra. Só que eu não quero que seja uma colada na outra. Eu quero que esta mão aqui, olha, este braço, venha para este outro lado. Então, com este braço selecionado, bem aqui, olha, no meu modificador espelhar, tem aqui objeto para espelhamento. Pronto, eu vou clicar aqui nesse conta-gotas e vou clicar no tronco. Está vendo? Está aparecendo ali o objeto tronco. Cliquei, pronto. Olha só, a minha referência de objeto agora está bem ali. Está certo? Bom, outra coisa agora é fazer o mesmo processo para a mão. O mesmo processo para a mão. Vou clicar aqui na mão, adicionar modificador, espelhar. Lembrando que eu estou aqui em modificadores, adicionar modificador, espelhar. Objeto para espelhamento, vou clicar aqui e vou clicar no tronco. Está aqui. Só que a mão ficou torta, né? Ela também rotacionou, porque quando eu rotacionei este objeto, ela rotacionou junto. Não queria que ela estivesse rotacionado junto. Então, basta vir bem aqui em rotação, escreve zero. Pronto, ela volta, fica reta. Tá? Rotação zero, zero, fica reta. Se não estiver aparecendo esta tela aqui para algum de vocês, basta apertar a tecla N. N, as propriedades, as janelas de propriedades desaparecem. De novo, aparece. Tá? Tecla N no teclado. Agora, nós vamos fazer o mapa UV. André, o que é o mapa UV? O mapa UV é transformar, tá? Esse meu objeto de visão tridimensional como se ele fosse um papel aberto para eu desenhar em cima. Esse aqui é o tronco. Vocês reconhecem, certo? O mesmo tronco do meu personagem, tá? O mesmo tronco do meu personagem. Vocês conseguem reconhecer aqui. Eu vou recortar esse meu objeto. É como se eu passasse uma tesoura aqui onde está passando o mouse, está vendo? Eu vou recortar para eu abrir. Recortando aqui. Recortei aqui embaixo. Recortei aqui. Vou recortar aqui. Vou recortar aqui. Depois eu vou fazer com outros. Como se eu fosse cortando essas arestas para poder abrir como se fosse um papel. André, ainda não estou vendo isso que você está falando. Não tem problema. Só para ficar mais fácil, eu apliquei uma textura para que a gente pudesse ver melhor esse nosso objeto. Tá legal? Pudesse ver melhor esse nosso objeto. Eu vou apertar A para selecionar ele todo só por questão de visualização. Então, imagina que eu cortei, tá vendo aqui? Onde essas arestas que eu falei. E aí, depois eu abri como um papel. Eu fiz isso aqui, olha. Só mostrando o objeto inteiro primeiro. E eu fiz isto. Opa, desculpa. E eu fiz isto, olha. Vejam. Eu peguei esse meu objeto, cortei ali, olha. E fui abrindo como se fosse uma folha de papel. Para que eu possa agora, em cima desse meu objeto, pintar. E se eu olhar agora, se eu olhar agora esses meus objetos, se eu for aqui no modo UV Editing, tá? Entrar no modo de edição. Observa que essa mesma visão aqui que eu fiz, foi o mapa UV que eu fiz para poder pintar esse meu objeto lá no Photoshop. Tá? Essa mesma visão que eu fiz, olha. Vou começar aqui com o tronco mesmo. E para ficar mais fácil o nosso processo, eu vou sempre isolar a nossa visualização. Isolar nosso objeto. Trabalhar só com ele. Só com ele. Tá bom? Então, eu vou apertar N para assumir essa janelinha aqui do lado, por enquanto. N. Tá bom? E vou apertar a barra do teclado numérico. Que é aquele teclado que fica no canto direito do teclado. Se você não tiver, basta vir aqui em Visualizar, Visão Local, Toggle Local View. Que é a barra do teclado numérico. Ela vai isolar a visão desse objeto. Tá vendo? Só está esse objeto aqui. Agora sim, no modo de edição, que eu posso clicar bem aqui, modo de edição. Ou vir aqui em Modeling. Ou, se preferir, no meu caso, a tecla Tab. Que vai simplesmente mudar para o modo de edição. Eu vou começar a fazer aquele corte, como se fosse a tesoura. Então, vamos lá. Eu vou dar um clique aqui. Segurando o Shift, um clique aqui. Vou apertar Ctrl E. Ctrl E. Marcar as costuras. Marcar as costuras. Ou posso vir ao menu Arestas. Marcar as costuras. É a mesma coisa. Tá? Marcar as costuras. Vou selecionar aqui e aqui. Opa, desculpa. Esses dois aqui. Ctrl E. Marcar as costuras. Vou selecionar esse e esse. E vou clicar Ctrl E. Marcar as costuras. Selecionar esse e esse. Marcar as costuras. Vou ter que separar bem aqui, olha. Esse pedaço do outro. Separar. Vou dar um corte bem aqui. Ctrl E. Marcar as costuras. Vou clicar aqui. Ctrl E. Marcar as costuras. Vou clicar aqui. Ctrl E. Marcar as costuras. Então, vejam. Eu estou fazendo bem devagar para que vocês possam ver todo o processo. André, como é que você, como é que tu sabe onde tem que dividir? Bom, é um pouquinho de experiência. Você vai ter que testar algumas vezes. Algumas vezes vai dar certo. Outras vezes vai dar errado. Mas com o tempo você vai conseguir visualizar onde são os melhores pontos para você cortar o seu objeto. Então, para eu ver como eu fui com esse meu objeto aqui, eu vou bem aqui, olha. Aqui na minha aba UV Editing. UV Editing, tá? Só com o meu tronco. Estou só com ele. Só ele está selecionado. Apesar de estar aparecendo tudo, só ele está selecionado. Se eu apertar A para selecionar tudo, ele apareceu aqui essa malha meio quadrada. Porque, na verdade, isso aqui era um cubo originalmente. Ela ainda não pegou esse formato. Então, eu vou apertar U, desdobrar, U, desdobrar. Ou, vou pressionar com o botão do meio aqui e puxar para o lado, onde está aqui o V, desdobrar. Viram? Ele acabou de fazer aquele mesmo formato, exatamente o mesmo formato que eu mostrei para vocês na nossa outra tela. Tá bom? Ficou claro isso aqui? Eu vou apertar Tab. Vou clicar aqui agora na cabeça. Vou isolar a cabeça com a barra de espaço. Tá? Só para marcar uma coisa. Só para marcar. Vejam o ponto verde aqui, olha. O ponto verde é onde é a parte da frente. Então, onde está o Y verde é a parte de trás. Só para facilitar o nosso entendimento. Eu vou, barra de espaço aqui, apertar Tab. Tá? Bem aqui, olha. Bem aqui. Isso bem aqui é a nossa frente. Então, eu vou querer cortar na parte de trás. Que é bem aqui. Essa aqui é a parte de trás. Vejam que ao clicar, eu desmarquei aqui na frente, tá? Olha aqui. Agora, estou olhando aqui para trás, para o Y. Tá bom? Então, eu vou clicar aqui. Clicar aqui. 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 Segurando o Shift, tá? Dei um clique aqui nessa primeira parte. Segurei o Shift. Vou dar um clique nessa outra parte aqui. Opa! Aqui selecionou a parte que não devia. Segurando o Shift, dou um clique de novo. E clico aqui. Esse aqui, olha só. Bem aqui. Eu vou apertar Ctrl E, Ctrl E, marcar as costuras. Fazer a mesma coisa aqui. Segurar o Shift. Opa! Segurar o Shift aqui. Aqui, aqui e aqui. E dar um Ctrl E, marcar as costuras. Só antes de continuar. Gente, eu quero que vocês observem que essa malha aqui, olha. Ela tem um tamanho. Tem meio que um tamanho relativamente, vou dizer assim, padrão que nós fizemos as arestas. Mas essa aqui está bem grande, sem nenhuma divisão. Se eu estivesse trabalhando com um personagem de jogos e tivesse certeza que não ia haver necessidade, eu poderia deixar essa área grande aqui. No entanto, eu vou, nesse meu caso aqui, fazer pelo menos uma divisão. Dar um Ctrl R e dar um clique aqui no meio. Opa! Cliquei com... Deixa eu voltar. Ctrl R, um clique. E um clique com o botão direito para ele ficar no meio. Clique com o botão direito. Fica bem no meio. Tá? Só para ficar bem certo aí. Só para ficar mais uma divisão, não ficar tão... Uma face tão grande aqui. Pelo menos eu dividi na metade. Então, olha só. Eu já peguei esse pedaço aqui e já cortei. Agora eu vou pegar esse pedaço aqui de baixo. Tá? Esse aro aqui de baixo. Vou dar um Alt clique aqui. Ctrl E. Marcar as costuras. Marcar as costuras. Vou fazer a mesma coisa aqui em cima. Bem aqui, olha. Dar um Alt clique bem aqui. Ctrl E. Marcar as costuras. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de separar esse miolo aqui. A parte do meio. A parte do pescoço e o topo da cabeça estão agora em o que nós chamamos de ilha separada. Tá? Em uma outra ilha de mapa UV. Já vamos ver esse em funcionamento. Só um detalhe. Eu vou deixar acontecer um erro aqui. Deixa acontecer que eu vou deixar rolar. Vou selecionar agora. Vou apertar A para selecionar todas as faces. Vou apertar U. E vou desdobrar. Desdobrar. Vejam só. Olha. Essa aqui é a parte de cima. Essa aqui é a parte de baixo. E esse aqui é o miolo. parte de cima, parte de baixo e o miolo. Eu quero que vocês observem que a parte de baixo não está como deveria ser. Ela virou um círculo. No entanto, se eu olhar ela da mesma forma que era para eu ver, eu ia ver ela assim, olha. Eu ia ver só isso aqui, reto. Eu não ia ver outras arestas. Então, eu vou dar um clique bem aqui. Eu acho que eu não expliquei bem como é que vai funcionar essa parte. Mas eu tenho um segredo que eu vou mostrar no final para vocês. Que vai me ajudar a mostrar melhor esse pedaço. Então, vou deixar esse erro aqui. Guarda esse erro aqui, tá? Guarda que está errado aqui e errado aqui em cima. Guarda esse erro. A gente vai precisar lembrar dele depois. Bom, vou sair do isolamento. Que é clicar aqui em... Cliquei com o botão do meio aqui e puxei. Visualizar. Onde está a visão local. Desativar local view. Vou desativar. Vou fazer agora da pelvis. Vou clicar aqui na pelvis. Vou isolá-la também. Barra de espaço no teclado numérico. Tá bom? Então, vou entrar no modo de edição. E olha só o que eu acabei de ver. Um erro que eu deixei da última vez. Bem aqui, olha. Eu tenho... Quantas faces juntas? Quantas arestas juntas? Desculpa. Quantos vértices? Lembra que eu falei que poderia ser no máximo 4? Aqui eu tenho 12. Que eu deveria usar ou quadrados ou triângulos. Que eu sempre deveria usar ou quadrados ou triângulos. Pois é. Aqui, pelo jeito, eu não obedeci a essa regra. Então, eu tenho que consertar isso. Então, com a ferramenta de seleção de faces. Já que eu estou... Apesar de eu já ter selecionado tudo. Eu não sei se vocês selecionaram. Faces aqui. Eu estou no modo de edição. Vou clicar bem aqui. E vou apertar a tecla I. Que é para insetar uma face. Que é a mesma coisa que esse botão aqui. Tá? Aperto a tecla I. E vou empurrando aqui, olha. Pode ser até aqui o meio. Não tem problema. Pode ser só até aqui o meio. Não tem problema. Vou apertar Alt M. No centro. Alt M. No centro. André, no outro lado não aparece nada. Por quê? Se vocês bem lembram, nesse pedaço, eu apliquei o modificador espelhar. Então, na verdade, ali é só um espelho do lado daqui. Se eu desativar, olha. Não aparece. Tá bom? Sim. Então, vamos ver agora. Só que antes de eu continuar, para que eu possa continuar esse meu trabalho, eu não posso mais estar utilizando o espelho, o modificador espelho. Tá certo? Eu não posso mais, porque eu vou precisar do mapa inteiro, ver esse mapa inteiro. Então, para isso, eu vou ter que aplicar esse modificador. Aplicar. Ou seja, aqui não vai passar mais a ser uma cópia, mas uma parte completamente independente. Cliquei em aplicar. Opa! Detalhe importante. Não se aplicam modificadores no modo de edição. Tem que sair do modo de edição, voltar para o modo objeto, aplicar o modificador, e agora sim, você pode voltar para o modo de edição. Tá certo? Bom, antes de continuar, algumas coisinhas também. Observem que essa face aqui está bem grande, enquanto aqui eu tenho faces bem menores. Só para não ficar tão grande, que eu acho que está muito exagerado, eu também vou fazer um corte aqui no meio. Apertar Ctrl R, Ctrl R, e dar um clique, e um clique com o botão direito. Mesma coisa bem aqui nesse meio. Olha só. Estão faces muito grandes. Ctrl R, dá um clique aqui no meio. Ctrl R, dá um clique aqui no meio. Botão direito, botão direito, pronto. Ficou aqui. Agora, eu vou fazer... Agora sim, eu vou começar a fazer o meu mapa UV, porque se eu selecionar tudo, olha o que ele me mostra. Não está muito ligado ao que eu fiz aqui. Não está muito ligado ao que eu fiz aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer agora é separar esses círculos aqui. Vou clicar em cada um dessas áreas desses círculos. Cliquei na primeira, seguro o Shift e vou clicando nas outras. Cliquei aqui. Ok. Opa, faltou uma aqui. Faltou uma aqui e foi parar para o outro lado, está vendo? Eu até preciso selecionar aquele outro lado, mas uma coisa de cada vez. clicar aqui, Ctrl E, marcar as costuras. Vou dar um clique aqui, dar um clique aqui, clique aqui e vou selecionar também esse outro lado. Clicar aqui todinho. Ctrl E, marcar as costuras. Tá bom? Outra coisa. Vou separar agora isso aqui em alguns pedaços. Vou separar em alguns pedaços. Vou clicar bem aqui e aqui, olha. Vou separar esse pedaço todinho aqui, olha. Vou separar esse pedaço todinho. Cliquei aqui nessas duas arestas. Segurando o Shift, clico nessas outras duas arestas. Ctrl E, marcar as costuras. Deixa eu só puxar isso aqui para baixo. Tá? O que mais que eu vou fazer? Deixe-me pensar. Eu vou separar toda essa parte de baixo. Toda a parte de baixo. Vou separar toda essa parte de baixo. Ctrl E, marcar as costuras. Ou seja, separei também, olha. Já separei esse círculo, já separei essa linha aqui, já separei esse outro círculo e agora eu separei a parte de baixo. E agora sobrou somente essa parte inteira aqui de cima. Que eu posso fazer. Só poderia fazer um corte só aqui, olha. Ctrl E, marcar as costuras. Só fazer esse corte aqui. E deixar todo o resto ir reto. Deixa eu só mostrar para vocês. Vou apertar A. Vou apertar U para desdobrar. E clicar em desdobrar. Olha só como ele dividiu. O círculo, tá? Os dois círculos aqui. Essa linha do meio, que é esse pedaço aqui. Esse, essa pedaço, a parte de baixo, que é este pedaço aqui todinho. Olha só, este pedaço aqui todinho. E aqui as laterais, é esse conjunto todo. Se fosse só a parte, se eu estivesse fazendo só esse pedaço e mais nada, e mais nada, eu vou diria já de cara para vocês que esse mapa está errado. Porque ele vai aproveitar muito pouco do nosso espaço. Tá? Olha só, ele vai usar só isso aqui e todo esse restante ficaria inutilizado. Então, eu teria que fazer, no mínimo, uma outra correção. Então, selecionando esses dois aqui, apertando o Ctrl E, marcar as costuras. Vamos ver se melhora? Apertar A de novo. Vou apertar U. E vou desdobrar. Já aproveitou bem mais da nossa área. Tá vendo? Já aproveitou bem mais da nossa área. André, eu não poderia pegar só um pedaço desse aqui? Vou selecionar aqui, cliquei em um vértice. E apertei Ctrl mais para ele, opa, Ctrl mais para ele selecionar tudo. E aí, usar o escala, por exemplo, para aumentar, opa. E o escala para aumentar e aproveitar mais a área. Ou mover para o meio, segurando o G, clica e move. E aperta o S. Não poderia fazer isso? Poderia, mas se você fizer isso simplesmente por fazer, você vai alterar a escala entre um objeto e outro. Ou seja, esse aqui pode pegar um pedaço muito grande do mapa. Ele vai ter muitos detalhes. Enquanto essa outra área vai ter muito poucos detalhes. Porque está pegando uma área pequena. Tá certo? Não se preocupem. Nós vamos ver isso com mais calma. Vocês vão entender um pouquinho melhor de acordo com o que nós formos aplicando esse processo. Tab aqui. Vou tirar do modo de isolamento. Visualizar. Visão local. Toggle local view. Toggle local view. Vou agora para a perna. Vou para a perna. Vou desativar o modificador espelho nesse momento. E vou... E vou... Isolar a visão. A minha barra para isolar a visão. André, por que naquele lá você ativou o modificador e não só ativou, como aplicou o modificador nesse aqui e você desativou? Qual é a diferença? Bom, aqui se você olhar, as pernas não estão coladas uma na outra. Cada uma é uma peça separada. Então, nesse caso, eu não preciso aplicar o modificador nesse momento. Eu posso deixar como uma peça separada. Inclusive, eu estou deixando como uma peça separada nesse caso, para facilitar para mim. Porque se eu fizer, antes de aplicar o modificador, eu fizer o mapa UV para essa perna, quando eu aplicar o modificador espelho, ele vai copiar esse mesmo UV para esta outra perna. Então, diminuindo o meu trabalho. Agora, se eu quisesse fazer tudo, eu poderia aplicar e fazer em cada perna o mapa UV. Mas vai dar muito trabalho. Se vocês me permitem, eu vou fazer uma perna só. Fazer o nosso trabalho ficar mais curto. Então, eu vou desativar aqui o modificador de espelhamento. Feito isso, vou entrar no modo de edição. Vou logo dizendo para vocês que eu vou separar essa parte do pé aqui de baixo. Então, eu vou dar um alt-click aqui. Ctrl-E. Marcar as costuras. Tá? Marcar as costuras. Vou separar essa lateral da perna. Vou separar essa lateral da perna. Mas, antes de continuar, eu quero que vocês observem que nós encontramos aqui o mesmo problema que nós encontramos em outras partes. Olha o tamanho dessa face comparado às outras. Não tem necessidade de dividir aqui. Eu vou dividir pelo menos uma vez. Vou dar um Ctrl-R aqui. Vou dar um clique. Clicar com o botão direito. Só para redividir, para não ficar uma face muito grande. E vou dar um outro corte bem aqui no meio. Ctrl-R. Vou dar um clique aqui. E clicar com o botão direito. para voltar para o meio. Assim, eu tornei as faces um pouco menos diferentes. Um pouco menos... Com tamanhos um pouco mais próximos. Tá? Não estão iguais. Claro que não estão. Mas, também, não estão mais tão diferentes como estavam antes. Aqui, eu tinha uma face imensa. Agora, eu tenho quatro. Tá legal? Sim. Então, continuando. Eu vou separar toda essa minha lateral. Eu vou dar um clique aqui. Segurando o Shift, vou clicar aqui. Eu poderia dar um Alt-Click aqui, olha. Só para ele dar a volta toda. Mas, eu vou fazer manualmente. Devagar aqui para vocês. Vou apertar Ctrl-E. Marcar as costuras. Mesma coisa, eu vou fazer para esse outro lado. Feito isso aqui. Ctrl-E. Marcar as costuras. Gente, aqui, talvez apareça um probleminha. Porque eu deveria cortar aqui nessas laterais. Mas, eu vou deixar esse problema. Porque eu quero mostrar como a gente resolve ele daqui a pouco. Tá? Eu estou colocando problemas de propósito. Se eu apertar Ctrl-A aqui. Ctrl-A, desculpa. A para selecionar tudo. A para selecionar tudo. E apertar a tecla U. E desdobrar. Olha só. Vocês observem. Já apareceu aqui, olha. Já começou a aparecer aqui para mim algo estranho. Isso aqui é o pé. Ele é quadrado. Aqui ele está meio curvo. Vocês percebem? Isso eu fiz de propósito. Porque eu quero corrigir esse problema. Mas, aqui, eu encontrei um outro problema parecido com o que eu encontrei com a pelvis. Olha só. Quando eu apliquei o mapa, apertei U. Essa perna pegou todo esse lado aqui. Esse pedaço, olha só. Essa área aqui pegou tudinho. Mas, uma boa parte do meu mapa não está sendo utilizada. Por quê? Porque isso aqui, pela proporção, ele só vai usar este pedaço do mapa. Então, eu tenho que corrigir isso. Vou corrigir, selecionando essa aresta e esta. Apertando Ctrl E. Marcar as costuras. Apertei A de novo. Apertei U. E desdobrar. Já pegou uma área maior. Estão vendo? Já pegou uma área maior. Ah, então, só sair cortando assim até encontrar o local certo? Não. Aqui, no meu caso, é fácil porque eu estou utilizando o que a gente chama de Hard Surface. Que são objetos rígidos. Um Lego, ele não tem deformação. Ele não se deforma. Ele não é como o nosso braço, que a musculatura mexe em um formato diferente. Uma hora ela contrai. Uma hora ela estica. Tá? Aqui não. O Lego, ele é constante. Então, isso a gente chama de Hard Surface. Nesse momento, isso aqui, para mim, está bom o suficiente. Vou voltar para o modo objeto. Vou sair do modo de isolamento, utilizando a barra do teclado numérico. Vou reativar o espelhamento. Já fiz as pernas, já fiz a pélvis, já fiz o tronco, já fiz a cabeça. Agora, vou fazer o braço. Vou fazer o braço. Vou isolar o braço. Tá? Vou isolar o braço. Barra de espaço do teclado numérico. Espaço não. É só a barra do teclado numérico. Vou, como são malhas diferentes, olha, elas não se tocam, tá vendo? Elas não são interdependentes, elas são independentes uma da outra. Eu vou desativar o meu espelhamento. Vou entrar no modo de edição. Modo de edição. E a primeira coisa que eu vou separar vai ser esse círculo aqui, olha. Vou dar um Alt e clique nesse círculo. Ctrl E, marcar as costuras. Ou posso vir aqui, pressionar o botão do meio para poder puxar. O V. Desculpa, arestas. Desculpa, arestas. É marcar as costuras, tá? Marcar as costuras, não é o V. O V é para desdobrar. Arestas, marcar as costuras. Vou separar agora esse pedaço, olha. Vou separar esse pedaço aqui, que é o pedaço interno do braço. Opa. Separar esse pedaço interno do braço. Separei esse pedaço interno do braço. Arestas, marcar as costuras. Eu tenho que dar um corte aqui no meio, mas eu não vou dar esse corte só para a gente ver o erro que vai dar. Vou apertar A para selecionar tudo. Apertar U, ou clicar aqui em V. Desdobrar. Olha só, bem aqui no meio, como ficou estranho. Por quê? Porque ele tem que tentar formar esse círculo aqui. Para formar esse círculo, ele criou essa deformação estranha. Para isso, basta eu clicar bem aqui, nessa área bem aqui, olha. Ou pode ser bem aqui, fica a critério de vocês. Clicar em Arestas, marcar as costuras. Apertar A de novo. U. Desdobrar. Daqui, olha só como o formato ficou muito mais suave, muito mais parecido com o do braço agora. Tá? Por quê? Porque agora essas duas faces aqui, olha, não estão coladas. Então, ele pode abrir e elas aparecem bem aqui. André, eu não estou conseguindo ver essas faces ainda. Relaxa, a gente vai ver daqui a pouquinho elas de uma forma bem fácil. Mas antes de continuar, olha só o que eu encontrei. Uma face gigante aqui no meio, próximo de faces muito pequenas. Então, mais uma vez, eu vou dar um corte aqui. Ctrl R, dá um clique aqui. Só para equilibrar mais ou menos um pouco mais essas faces. Não ter tantas faces tão grandes comparado a outras. Tá? Feito isso agora. Eu vou apertar Tab para sair do modo de edição. Vou apertar a barra do teclado numérico para sair do modo de isolamento. E vou dizer para vocês, vou reativar aqui em modificadores, o meu braço. E vou dizer para vocês que está pronto agora o braço. Fizemos uma valvê. Vou clicar na mão. Vou apertar Isolamento de novo. Então, barra do teclado numérico ou se preferir, basta... Opa! Vira aqui no menu Visualizar. Visão local. Toggle Local View. Isolei. Vou trabalhar só com uma mão. Então, vou desativar. São independentes. Vou desativar a mão. Vou entrar no modo de edição. E agora, primeira coisa. Eu vou separar este tubo aqui do resto da mão. Então, vou dar um Alt e clique aqui. Ele fez esse anel de arestas aqui. Olha, tá vendo? Ele fez esse anel de arestas. Vou apertar Ctrl E. Marcar as costuras. Ou, se preferir, pode vir em arestas. Marcar as costuras. E vou dar um clique bem aqui. Ctrl E. Marcar as costuras. Que é para cortar isso aqui no meio, para que ele possa abrir de forma correta. Vou fazer a mesma coisa com o resto da mão aqui. Olha. Eu vou dar um Alt e clique aqui. Olha só. Pegou esse pedaço todinho. Segurar Shift. Alt e clique aqui. Pegou esse conjunto todinho. Vou dar um Alt e clique aqui. E um Alt e clique aqui. Essa aqui é a parte interna da mão todinha. Olha só. Eu separei toda a parte interna da mão. Então, aqui eu vou em arestas. Marcar as costuras. Agora, falta só um pedaço dessa parte de fora. Então, eu vou clicar aqui. Olha só. Aqui eu vou só separar essa parte. Está vendo? Que seriam as pontas dos dedos. Separar aqui. Da parte externa da mão. Mas eu nem vou separar tudo. Eu vou só clicar aqui. Segurar o Shift e clicar aqui. Segurar o Shift e clicar aqui. Segurar o Shift e clicar aqui. E vou em arestas. Marcar as costuras. Quando eu apertar A, eu vou apertar U, desdobrar. Pronto. Olha só. Desdobramento bonito. Ocupou bem o espaço. Sobrou ainda alguma coisa. Mas ocupou bem o espaço que eu tenho aqui. Está certo. Ocupou bem esse espaço. Bom. Feito isso, eu acabei. Vou reativar. Voltei para o modo. Apertei Tab de novo para voltar para o modo objeto. Vou reativar o meu modificador espelho. Por quê? Porque agora que eu fiz o mapa UV dessa mão. O desta também já está feito. Vou sair do meu isolamento com a minha barra do teclado numérico. E eu já fiz o mapa UV de todo o meu Lego. De todo o meu Lego. Então, se eu olhar agora. Eu vou apertar A para selecionar todo mundo. A para selecionar todo mundo. Só por garantia, eu vou dar um clique no tronco. Dar um clique no tronco. E eu vou apertar a tecla Tab para entrar no modo de edição. Ou vir aqui em modo objeto. Modo de edição. Olha só. Está aparecendo todo mundo. O mapa UV de todo mundo. Aperta A. O mapa UV de todo mundo. Estão vendo? Está vendo? Está aparecendo o mapa UV de todos eles. Se eu apertar U. Desdobrar. Ele vai criar um mapa UV só. Para todos. Olha só. Só esse mapa. Tem todas as cores de todos eles. Todas as partes de todos eles. Todas as partes. Como tem partes para resolver ainda. Eu ainda não vou aplicar os modificadores espelho. Eu vou fazer mais uma coisinha antes. Que é importantíssimo. De se fazer quando você faz um mapa UV. Eu vou clicar aqui em shading. Em shading. Opa. Desculpa. Primeiro aqui em UV mesmo. UV editing. UV editing. Tá? Aqui em UV editing. Eu vou pressionar o botão do meio. E puxar aqui para o lado. Tem um negócio aqui chamado novo. Estão vendo? Novo. Tem um botão novo. Vou clicar novo. E vou chamar aqui de grade de cor. Grade de cor. Qual a largura desse mapa? É a largura do mapa que eu vou utilizar. Para pintar a minha textura. Fica a seu critério. Geralmente a gente faz variações de 1024. Ou 512 por 512. 1024 por 1024. 2048 por 2048. 4096 por 4096. Ou 8192 por 8192. No meu caso. Eu vou utilizar o que a gente chama de 2K. Que é 2048. Vou dar um clique aqui. Escrever 2048. 2048. Mesma coisa aqui. 2048. Tá? E onde está aqui. Tipo gerado. Vai ser um mapa em branco. É caso eu fosse pintar a minha textura. Que é possível pintar a textura aqui mesmo. No Blender. No Textry Paint. Caso eu fosse pintar a minha própria textura. Eu colocaria em branco. No meu caso. Eu quero que ele faça uma grade de cor. Que vai me ajudar a visualizar melhor. Como estão se comportando as texturas. Nesse meu objeto. Então onde está aqui. Em branco. Eu vou clicar. E escolher. Grade de cor. Grade de cor. E agora. Clicar em ok. Olha só. Ele fez para mim. Esse mapa de cor. Esse mapa de cor. Vai me ajudar. A ver se está havendo distorções. Do meu mapa. André. Não entendi esse papo de distorções. Tudo bem. Então me acompanha. Que a gente vai entender melhor isso agora. Eu vou. Agora. Sair daqui. Do modo. O V Editing. E vou para o Shading. Tá. Vou para o Shading. No modo Shading. Quem. O. Ive funciona. Eu sei que alguns de vocês. Talvez teriam um problema com isso aqui. No modo Shading. Ele já dá aqui uma. Pré. Renderização. Do meu objeto. Uma pré-renderização. Desse meu objeto. Então eu vou agora aqui. Olha só. Com o meu tronco selecionado. Eu vou aqui em. Materiais. Bem aqui. Olha. Materiais. Vou criar um novo material. Um novo material. O nome desse material. Só. Eu vou chamar ele de Lego. Só para chamar. Para chamar de Lego. Tá. Lego. Viu. Eu cliquei aqui no material. Escrevi o nome dele. Bem aqui. Tá bom. E vou adicionar uma textura. A esse meu objeto. Vou clicar adicionar. Texturas. Textura de imagem. Tá aqui. Crio aqui a minha textura de imagem. Agora basta. Se eu tivesse a textura. Bastava eu abrir. No meu caso eu não vou precisar abrir. Porque ela já está aqui no meu Blender. Ela está bem aqui. Eu vou clicar aqui. E eu vou clicar em. Grade de cor. Grade de cor. Essa grade de cor. Eu vou aplicar. Puxar aqui. De cor. Nesse ponto amarelo. Para a cor de base. Nesse ponto amarelo. Tá aqui. Olha só. Agora eu consigo ver. Essa meu objeto aqui. Vou selecionar os outros pedaços. Os outros pedaços. E bem aqui. Olha. Aqui em materiais. Bem aqui. Vou escolher o Lego também. Vou fazer a mesma coisa para todas as partes do meu Lego. Clico na parte. Clico aqui. Vim em materiais. Escolho o material que eu já tenho. Que é o material Lego. Em materiais. Seleciono. Lego. Vocês vão observar que alguns. Para quem usei o espelhamento. O número está invertido. Isso é normal. Tá. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Olha enquanto aqui. Olha enquanto aqui no tronco. Está bem certinho o meu objeto. Bem certinho. Aqui na cabeça. Esse mapa está bem estranho. Vocês conseguem observar? Aqui na frente está bem feitinho. Aqui na lateral até vai. Aqui atrás dá uma distorcida. Mas aqui. Olha só. Aqui no topo da cabeça. Olha o tamanho desse zero. E olha o tamanho desse zero. Vejam como há uma distorção imensa nesse meu objeto. Como há uma distorção imensa. Mesma coisa aqui no pescoço. Olha só. Olha como está. Olha essa distorção desse meu objeto. Aqui. Eu volto a falar. Aqui na cabeça. Na parte frontal. Eu ainda tenho um certo critério de ordem. Tá André. E aí. O que eu faço agora? Bom. Nós temos que ver como resolver esse nosso problema. Então agora que eu já apliquei esse nosso material ao nosso objeto. Eu vou voltar para o V-Editing. Eu vou voltar para o V-Editing. Vou puxar aqui. E vou escolher para visualizar com o IVI o sombramento na viewport. Tá. Ou bastava apertar a tecla Z. É. Material preview. Material preview. É isso que eu preciso. Está todo mundo selecionado. Não. Está só a perna aqui selecionada. Apertar Tab. Apertar. É. Apertar A para selecionar todo mundo. Tá. Porque eu estava só com a perna selecionada. Vou apertar A para selecionar todo mundo. Tab. Bom. Olha só. É. Eu vou. Vou ter que ajeitar primeiro. Por exemplo. Essa parte aqui da cabeça. Como é que eu ajeito essa parte da cabeça? Primeira coisa. Eu acho que eu vou ter que separar esse tampo do resto. Separar esse tampo aqui. Então eu vou dar um alt e clique aqui. Dar um alt e clique aqui. Control E. Marcar as costuras. E vou. Dar um clique aqui. E um clique aqui. Control E. Marcar as costuras. Quando eu selecionar a cabeça de novo. Só a cabeça. Vou dar um clique aqui. Olha. Numa aresta qualquer. Eu vou apertar L. Ele selecionou só a cabeça. Se eu desdobrar de novo. Desdobrar. Tá. Observe que aqui ficou mais certinho agora. Olha. Todos ficaram na mesma medida. André. O que aconteceu aqui? A cabeça está gigante. Sim. A cabeça está gigante. A cabeça está gigante. Porque eu selecionei só ela. E mandei fazer um mapa na tela inteira para ela. O correto seria apertar A para selecionar todo mundo. E desdobrar. E desdobrar. Pronto. Olha só. Vocês vão observar que aqui em cima. As coisas começaram a ficar um pouco mais normais. Tá. Você vai observar que a grade aqui em cima. Não está tão distorcida quanto estava antes. E aqui na lateral. A grade também não está tão distorcida como estava antes. Pode observar. Quando eu me refiro a distorção. Não me refiro a ela estar torta. Me refiro ao tamanho das coisas. Veja o tamanho desse N. Está proporcional ao tamanho desse M. Tá certo? Ele está proporcional ao tamanho desse M. Coisa que ele não estava antes. Bom. Outra coisa. Como eu falei. É o caso do nosso pescoço. Nosso pescoço está com esse mesmo problema. Então eu vou clicar aqui no pescoço. Olha só. Nesse pedaço aqui do pescoço. Apertar CTRL E. Marcar as costuras. Vou apertar A. Vou apertar U. E vou desdobrar de novo. Vejam como agora o pescoço está certinho. Observam que o pescoço agora não está mais torto. Como estava antes. Vou fazer a mesma coisa agora. Com o meu pé. Conseguem observar que o pé também sofreu essa distorção. Aqui no pé também sofreu essa distorção. Olha só. Olha o que acontece com o zero bem aqui. Como ele sofre essa distorção. Deixa eu falar uma explicação. Uma coisa para vocês. Como o nosso Lego. A maior parte dele é cor sólida. É uma cor só. Essas deformações não vão fazer diferença. Se eu não corrigir. Meu objeto não vai ficar feio. Ele não vai ter problemas. Mas. Se eu estivesse fazendo um outro tipo de personagem. Essa deformação seria muito grave. Tá. Isso poderia. Imagina. Se tem uma deformação dessa no meio da cara. Aí o nariz gigante. Fica com uma malha que vai aparecer. Fica cheio de defeitos. Por quê? Porque eu não ajeitei. Mas no caso do nosso Lego. Ele tem essa praticidade. Mas mesmo assim eu vou consertar. Eu vou dar um Alt e clique aqui. Segurando o Shift. Se Shift e Alt. Olha. Shift e Alt e clique aqui. Shift e Alt e clique aqui. Shift e Alt e clique aqui. Ctrl e E. Marcar as costuras. Se eu fizer A. O. Desdobrar. Pronto. Olha. Vejam que agora. Eu já não tenho mais aqui nessa minha base do pé. Essa deformação. Observam que agora. Está certinho. Esse pedaço está do mesmo tamanho deste pedaço. Olha só. As letras tem basicamente o mesmo tamanho. As mesmas medidas. Não tem nada. Um muito maior do que o outro. Está bom? Bom. No meu braço. Eu encontro esse mesmo problema. Eu encontro esse mesmo problema. Está vendo? Aqui olha o tamanho desse L2. Desse L3. Estão mais ou menos do mesmo tamanho. Mas o L1. Está gigante. Por quê? Porque bem aqui. Tem uma deformação. Como eu poderia fazer a correção? Bom. Eu vou tentar. Vou clicar aqui. Nesses dois. Segurando o Shift. Clicar aqui. Ctrl e. Marcar as costuras. Apertar A. U. Desdobrar. Já melhorou bastante. Já melhorou bastante. Podem observar. Agora as coisas tem mais ou menos o mesmo tamanho. Nada está um muito maior do que o outro. Mas antes de continuar. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vou apertar A para selecionar tudo. Eu quero que vocês observem que todos os materiais. Todos eles. Estão muito colados um no outro. Olha só. Está vendo aqui? Essa perna. Está colada. Não tem praticamente espaço entre eles. Então eu vou apertar U. E vou desdobrar de novo. Se eu olhar. Tem umas propriedades aqui. Olha. Desdobrar. A primeira. Essa opção aqui. Eu vou falar somente de métodos e margens. Tá? É. A primeira. Essa aqui. Método. Ela já vem por padrão. Usar ângulos como base. E honestamente. Costuma ser a melhor opção. Mas sempre. Dá uma testada no conformante. Porque para objetos. Principalmente. rígidos como esse. Às vezes. Ela te dá um resultado melhor. Vamos dar um clique no conformante. Olha só. No conformante. Resolveu o meu problema aqui. Melhor na parte frontal. Observa. Já não tem. Tem umas partes maiores aqui em cima. Onde distorce. Mas no meio. Meio que ficou. Um pouco mais uniforme. Tá certo? Ficou mais uniforme. No caso desse meu Lego. Eu já sabia que o conformante. Seria a melhor opção. Mas se você não tem certeza. Usa o ângulo. Experimenta. E depois experimenta o conformante. Vê qual você acha que vai ficar melhor no seu personagem. Tá bom? Experimenta aqui. Outra coisa. Nesse caso aqui. São as margens. Essas margens. Significa o quanto deve haver de distanciamento entre um objeto e outro. Qual é a distância que deve haver entre esses objetos. Eu vou colar aqui margens 0.01? Não. No meu caso eu uso por padrão 0.02. É isso que eu uso. Olha. Tem um zero a menos. E um dois. 0.02. Eu uso isso aqui. Tá? Porque ela sempre vai dar um distanciamento melhor. Um distanciamento melhor. Para o meu objeto. Bom. Volto a falar. Eu achei melhor o conformante. Mas fica a seu critério. Se você quiser usar o angular como base. Se achar que dá o melhor resultado. Porque você está procurando. Eu vou voltar a manter o conformante aqui. Para mim ele está mais interessante. Ele me deu um resultado que eu achei mais interessante no momento. Mas honestamente 90% das vezes usar o angular como base é a melhor opção. Tá certo? Bom. Só que antes de continuar. Antes de continuar. Eu vou ter que desdobrar mais uma vez. Mas após aplicar os espelhamentos. Tá bom? André. Por que eu tenho que aplicar os espelhamentos? Porque aqui desse jeito. O que eu fizer neste braço. Vai simplesmente copiar inverso para este outro braço. Olha só. Aqui tem um K5. Aqui tem um K5 invertido. Tá vendo? Ele vai simplesmente inverter. Se eu quiser esse resultado. Perfeito. Eu posso deixar o espelhamento. Sem aplicar o espelhamento. No entanto. No entanto. É muito importante dizer isso. Pode acontecer que você queira fazer personagens Lego. Que um braço é de uma cor. E o outro braço é de outra. Um braço tem um desenho. O outro não tem. Então o espelhamento não vai ser legal. Então nesses casos. Para isso. Eu vou voltar para o modo objeto. Vou selecionar o braço. E vou aplicar o espelhamento. Vou selecionar a perna. E vou aplicar o espelhamento. Vou selecionar a mão. E vou aplicar o espelhamento. Vou apertar agora. A para selecionar todo mundo. Vou segurar um. Já tem um objeto selecionado. Você pode ver aqui. Olha. Já tem um objeto selecionado. Mas por garantia. Vou segurar o shift. E vou clicar no tronco. Que é para que esse meu objeto esteja selecionado. Como principal. Sempre alguém tem que estar. Com esse laranja mais claro. Se não tiver. Não vai funcionar. Tá. A seleção não vai funcionar. Ele vai dar erro de seleção. Então como esse meu objeto está selecionado. Eu vou apertar tab. André. Quando é que só acontece esse erro? Se eu não tiver nada selecionado. Não tenho nada. Apertei A. E ele não selecionar. Selecionar todo mundo com esse laranjinha mais escuro. Não selecionar uma base. Um principal. Quando você apertar tab. Por exemplo. Ele não vai conseguir. Entrar aqui. No meu modo de. Edição. Tá. Vai dar erro. Enfim. Continuando agora. Mais uma vez. A minha última desdobragem. Será mesmo que é a última? Não sei. Mas acredito que sim. Apertar U. E vou desdobrar. Desdobrar. Tá aqui. Gerou o meu mapa UV. Tá aqui. Gerou o meu mapa UV. Deixa. Eu vou desativar essa grade de cor agora. Só para a gente poder ver melhor aqui o nosso mapa nessa grade. Tá. Quero que vocês observem aqui. Vou dar um Ctrl Alt Barra de Espaço. Para ele focar principalmente nesse meu objeto. Observem o seguinte. Que tem um estrapeçamento entre os meus objetos. Mas tem áreas que não estão sendo aproveitadas. Como essas aqui. Tá vendo? Que eu poderia aproveitar. Para deixar esse meu mapa maior. Então essa agora é a hora em que eu vou ter que mexer manualmente no meu mapa. Tá certo? Eu vou ter que mexer manualmente no meu mapa. Como é que eu faço isso? Como é que eu, André, faço isso? Eu vou voltar aqui para o modo de edição. Tá. Vou voltar aqui. Agora, como já está o mapa formado. Eu já tenho o meu mapa UV pronto. Eu vou selecionar só a cabeça. Vou clicar aqui na cabeça. Eu vou apertar a tecla L. Na cabeça. Era para a sua cabeça. L. Tá. Olha só. Os pedaços estão separados. Tá vendo? Está só a cabeça selecionada. E os pedaços estão separados ali. Eu vou, seleciono esses pedaços. Aperto G. Uno eles aqui. Opa. Seleciono. E uno eles aqui. E ponho para cá, para fora. Ponho eles para cá, para fora. Por que você põe eles para cá, para fora? Porque eu vou reordenar o meu mapa. Então para que eu possa reordenar o meu mapa. Eu preciso saber qual parte é de que. Então vou dar um L aqui no tronco. Cliquei no tronco e dei um L. A. O tronco nem precisava separar. Mas eu vou separar da mesma forma. Aqui. Deixei o tronco aqui. Vou selecionar um braço. Ctrl L. Braço. L. Olha só. Está aqui os pedaços do braço. Vou deixar eles juntos. Vou deixar eles juntos. E vou organizar. L. L. Hum. Clicar aqui no braço. L. Pois é, né? Clicar no braço. L. Pronto agora. Vou selecionar e separar esses pedaços. E vou deixar eles separados aqui, ó. Vou selecionar a mão. Cliquei na mão. Só na mão. L. Está aqui os pedaços da mão. Estão vendo? Estão aqui os pedaços da mão. L. E aqui separar esses outros pedaços dessa mão. Vou separar. Pegar a pelvis. Opa. L. Vejam que meu mouse tem que estar nessa tela. Se ele tiver nessa tela, não funciona. Ele tem que estar aqui, tá? E agora eu vou pegar esses pedaços. E deixar eles juntos. Para ficar mais fácil de ajustar o meu objeto. Coloca aqui para baixo. Separado de todo mundo. Selecionar uma perna. L. Selecionar a perna L. E isso agora. Os pedaços da perna. Olha só. Os pedaços da perna. Vou jogar para cá. Os pedaços dessa outra perna. L. Vou deixar juntos. Deixar juntos. E jogar. Opa. Para cá. Agora eu vou selecionar todo mundo. Aperta A. Opa. Está todo mundo aqui. Olha. Já viram? Estão todos os meus objetos. Estão aqui. Agora. O nosso trabalho. Vou apertar Ctrl Alt Barra de Espaço. É reordenar esse mapa. Para aproveitar o máximo da área possível. Como esse é um trabalho individual. Eu vou acelerar esse processo. Para que não demore muito. Não fique uma eternidade. Eu mostrando como montar esse mapa. Um. 2. 3. Legenda por Sônia Ruberti 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 Porque dependendo da saída, o resultado pode não ser o que você imagina. E a opacidade é que... Como é que vai ser a opacidade das linhas? Se ele vai ser semi-transparente ou se ele vai ser preenchido? No nosso caso, eu vou deixar aqui opacidade 1. O formato, você pode clicar aqui e escolher o formato que você quer. SVG, EPS ou PNG? SVG e EPS são formatos que nós chamamos de vetoriais. Tá? E PNG é uma imagem bitmap que permite fundo transparente. Eu vou escolher essa aqui, imagem PNG. Feito isso, eu vou exportar o meu esquema UV. Opa, exportar. Vou abrir esse mapa no Photoshop. E é aqui que eu vou começar o meu processo de texturização. Mas honestamente, esse vídeo já está muito longo. Então, a gente continua esse processo no nosso próximo vídeo. E aí E aí